Ora, seja bem-vinda à nossa convidada que nos vem aqui elucidar no que toca aos grandes mistérios do nosso país, grandes mistérios da história de Portugal. Quem os conhece muito bem é Fátima Mariano, que nos veio aqui visitar e decidiu neste verão partilhar connosco histórias muito interessantes sobre o nosso país. E algumas, pelo menos para mim, muitas delas desconhecidas até agora, não é que nós sabemos aquela história que aprendemos na escola, mas depois há certos episódios que nos passam ao lado e estão aqui neste livro. E eu fiquei especialmente interessada por esta, um marinheiro valente, um soldado destemido, um cavaleiro terrível e que afinal de contas era uma mulher. Que história é esta? Bom dia. Bom dia, Fátima. Bom dia às duas, bom dia também aos nossos ouvintes. Este cavaleiro, que afinal era uma mulher, era António Rodrigues, uma jovem que nasceu em Aveiro no século XVI, com 12 anos, mais ou menos, as fontes não são muito rigorosas na idade. Vem para Lisboa, para a casa de uma irmã que estava casada, só que não se dava bem com a irmã nem com o cunhado. Um dia chateou-se, cortou o cabelo à rapaz, vestiu-se ao homem, embarcou para Mazagão, foi para Mazagão, que era uma praça portuguesa no norte de África, e fez carreira como cavaleiro. Era conhecida como o terror dos morros, dormia com os seus camaradas soldados, nunca foi descoberta porque ela também não tirava o gibão. Provavelmente o corpo também ainda não tinha as formas femininas muito desenvolvidas. Ela era terrível mesmo, perseguia os morros com uma agilidade fantástica, vencia os seus camaradas nas lutas de espadas, porque travavam duelos entre si na brincadeira, e ela vencia sempre. Era uma ízima caçadora de porcos também, segundo se conta na época, até que a determinada altura, já nos seus 18 anos, ela, com receio de ser descoberta, acaba por confessar que afinal é uma mulher. Bem, o que é impressionante é que até aos 18 anos ela fez imensas coisas. Muitas mulheres era assim. A sociedade infantilizou tremendamente. Não, e na altura, aos 12, tinhas vida de adulto, praticamente. Aliás, sim, já casavam muitas mulheres, aos 12 anos já casavam. Sim, tinham filhos, assim que os podiam ter. Aliás, muito jovem foi, e voamos até ao século XVI, muito jovem foi rei Dom Sebastião, não é? Sim. Pelo menos ficou com o cargo e depois começou a exercer mais tarde, mas era muito jovem. Sim, ele tinha 3 anos quando foi... Imagina, o meu filho, rei de alguma coisa. É rei da tua casa. É, o pai morreu antes dele nascer. Portanto, ele era o assessor do trono, com 3 anos foi nomeado rei, embora só aos 14 é que tenha, de facto, começado a exercer. Rei aos 14. Não estava, segundo alguns autores, ele não estava muito bem preparado para exercer o cargo, porque era muito novo. Há uma série de histórias associadas à sua infância, nomeadamente a questão que ele teria no rei, é uma doença sexualmente transmissível, que ele seria homossexual, que teria sido abusado sexualmente pelo seu preceptor. Há uma série de histórias associadas à sua infância e adolescência. A verdade é que, a determinada altura, ele decide ir para Alcácer-Kibir, tentar apoiar um rei de Marrocos, na conquista dos terrenos, dos territórios marroquinos, e vai para Alcácer-Kibir, que fica na história como um dos maiores desastres do nosso exército. E aí, Fátima, que supostamente, porque há sempre levantada esta dúvida, que ele supostamente morre, não é? A dúvida em dois precisa, pois. Aquela ideia que nos dias de noveueiro volta nada. Ele volta ainda hoje, quando há um dia de noveueiro, nós estamos todos à espera que ele apareça. A questão é que ninguém terá visto o corpo dele. Foi apresentado um corpo despido, desfigurado. Alguns prisioneiros portugueses disseram que, de facto, era o Dom Sebastião. Não se sabe se isso não... E é nessa altura que aparecem os falsos do Dom Sebastião, estes 6 e 5? Esse corpo vem para Portugal mais tarde. Entretanto, assume o trono do seu tio-avô. Há a crise dinástica com o Filipe de Segundo Espanha a assumir o trono de Portugal. E nesse período, alguns aventureiros portugueses, espanhóis e italianos assumem a figura do Dom Sebastião. Porque, de facto, o povo português, a maior parte, nunca tinha visto o Dom Sebastião. Ele morre ou desaparece, não é? Consoante as testes, aos 24 anos. Ele nunca tinha andado pelo país. A maioria das pessoas não o conhecia. Portanto, assumem que, de facto, aquelas personagens são o Dom Sebastião. Isso é incrível. Terem a lata de aparecer e depois serem... Enfim, eles foram descobertos. Depois sabes que eram falsos. Eles foram todos descobertos. O primeiro era o rei de Penamacor. Sim. Conseguiu ludebar algumas pessoas. Foi descoberto. Foi castigado. Foi enviado para a Armada Invencível. Para Alcáceres de Kibir. Devia ter ido castigado. Foi enviado para a Armada Invencível. Mas conseguiu fugir. Esse teve sorte. Foi o que teve mais sorte. O segundo, que para mim é o mais impactante. Porque até fisicamente ele era muito parecido com o Dom Sebastião. Portanto, facilmente conseguia enganar. Era como aquele sósia do Cristiano Ronaldo que é agora. Era o rei que ficou conhecido como o rei da Ericeira. Conseguiu reunir um exército entre 800 a 1000 homens. E os outros três eram também da nobreza? Eles eram todos do povo. Ah, não. Nem sequer eram da nobreza. Nem sequer eram da nobreza. Isto é a prova de que sempre houve burlões, não é? Desses tempos. Sim. Falamos com Fátima Mariano. Ela tem um livro chamado Grandes Mistérios da História de Portugal. Que é um livro... Está muito bem escrito. Olha, Fátima, estou a gostar muito do livro. Muito obrigada. E eu acho que é ótimo de se ler. Porque sempre é... E é bom para ler na praia. Porque entre um mergulho e outro dá para ler mais uma história. E dá conversa. Sabias que... Parecemos mais cultos agora. Eu fiquei muito espantada quando ouvi uma história que tem a ver com uma mulher com visão raio-x. Ah, sim. É das histórias que têm criado maior impacto. Que é a Doroteia que inspirou o José Serra Mágoa. Parece uma coisa assim, esotérica, não é? Exatamente. Segundo os relatos, ela conseguia ver o interior do corpo humano. Adivinhava quando as mulheres estavam grávidas. Quantos filhos iam ter. Era uma ecografia humana. Inclusive também as entranhas da terra. Foi graças a ela que foram abertos os posses que serviram um convento de máfra na altura. Pois ela dizia se havia água, se não havia... Onde estava a nascente, a água, por onde percorria a água e foram abertos os posses e de facto estava lá a água. E mesmo em relação às minhas grávidas, havia a mulher do embaixador da Sicília, que estava casada há 10 anos e nunca tinha engravidado. E ela dizia, com o seu dom, veja lá, eu estou a sentir alguma mudança no corpo. E ela olha para a barriga dela e diz, sim, estou a ver duas crianças, um rapaz, uma rapariga-me, com cabelo castanho, outro com cabelo loiro. E assim foi. Está tudo certo. Um casal de géneros. Para conhecer esta história da mulher de visão raio-x, duroteia portuguesa, está neste livro. Muito obrigada por vir apresentá-la aqui à Renascença e pelas histórias incríveis que estão aqui. Chama-se Grandes Mistérios da História de Portugal. É isso. Bom dia.